Olá, clãs! Eu sou a Thalita Sampaio e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês looks inspirados em Alice no País das Maravilhas. Vou falar do estilo de cada personagem e qual é o estétic de cada um deles. Pra quem não sabe o que é estétic, significa estética, significa o estilo e a vibe toda daquela pessoa. E eu tô fazendo uma série aqui sobre isso, onde eu tô falando de vários estilos pra ensinar vocês a achar o estilo de vocês. Não esquece de me seguir, salvar, compartilhar esse vídeo e marque aqui sua amiga que gosta desse filme pra vocês se inspirarem nos estilos. E eu quero que você escreva aqui nos comentários qual foi o que você mais gostou. Lembra o que eu já disse aqui nesse canal? O que você mais gosta provavelmente tem a ver com o seu estilo ou com aquilo que você admira. O personagem desse filme tão peculiar do Tim Burton tem um estilo muito característico. A gente já tá entrando numa vibe de Halloween aqui, né? Então essa daqui tá sendo a Semana de Alice no País das Maravilhas. Eu fiz vídeo de make, vídeo de make já de Halloween. Então corre pra assistir tudo. Look, se você elaborar, fizer junto com as makes que eu ensinei, você pode inclusive usar nas suas festas de Halloween online, né? Que eu acredito que as cidades que ainda estão de quarentena, você vai ter que fazer festa online. Então é legal, você pode pôr uma blusa e fazer uma maquiagem legal, hein? Esses estilos deles, como eu tava dizendo, são muito peculiares. Isso vem da vibe do Tim Burton. Ele é um diretor já muito peculiar. Os filmes dele já tem uma estética característica do Tim Burton. Que é uma estética meio cringe, meio creepy. Então todos os personagens, até Alice, a Rainha Branca, que são personagens do bem, tem uma pegada meio creepy, meio cringe. E eu coloquei isso no estilo delas e eu acho que ficou muito legal. Gosto muito desse diretor e de todos os filmes e de toda a carreira dele até hoje. Eu sempre digo que eu acho que os filmes dele deviam ter um pouco mais de representatividade. Acho pouco. Acho que tem que ter mais. Mas eu espero que com toda essa desconstrução que o mundo todo tá vivendo, ele traga isso nos próximos filmes dele pra ele ser um diretor cada vez mais incrível. Então vamos aos looks inspirados em Alice in Wonderland de Tim Burton. Tô muito animada pra esse vídeo, socorro! Bom, vamos começar com a Alice e com certeza ela é cottagecore e adventurecore. Calma que eu já vou explicar o que significam cores azul, branco, amarelo, tudo que lembra a natureza. E aí vestidinho com saia rodada, tule, manga bufante, lenço, Mary Jane, botinhas, chapéu e bolsa de palha. Bom, esse estilo adventurecore são pessoas que gostam de aventura e cottagecore são pessoas que gostam de natureza. Então eu coloquei essa roupinha que tem tudo a ver com ela. Bom, o chapeleiro tem uma estética calscore e vintage. Já explico o que significa isso. Cores laranja, preto, dourado, verde musga, barelo, azul, petróleo e vinho, com certeza. Tudo que for de alfaiataria, blazer sobretudo, sapato social, masculino, meia listrada, gravata, chapéu, bolsa e muito do it yourself, sabe? Aí eu coloquei esse look aqui, que ele é da Brechow com a camisa e essa calça social e essa Mary Jane maravilhosa. Bom, como eu fiquei de explicar o calscore pra vocês, calscore é uma estética baseada em pessoas que amam criar caos por diversão, sabe? Também gostam de coisas estranhas, coisas quebradas, casas abandonadas, andando em cima da mesa, o que tem muito a ver com o chapeleiro porque ele cria caos por diversão e quebra tudo, né? E apesar das peças de alfaiataria serem um estilo bem chique, geralmente essas pessoas gostam dessas roupas meio vintage, sabe? Os gêmeos têm um estilo dark academia, que é um dos meus favoritos, aliás. As cores são marrom, preto, branco, cinza, vinho, peças colete, camisa, saia de bregas, tudo que lembra academia e escola. Meio vintage, suspensório, sapato boneca, bolsa carteiro. Esse estilo ele é muito lindo, que ele tem bem essa cara de escola antiga, sabe? E é um estilo que eu admiro muito, muito e combino a suprir com essa minha maridiane preta, tá vendo? Eu amo também que usa bastante blazer xadrez, saia xadrez, mas sempre nesses tons terrosos. A estética da rainha de copas é Red Avant Guard, Rich Girl. Já explico o que é pra vocês. Cores vermelhos, todos os tons de vermelho, que um pouquinho de vinho dourado, azul escuro. Vestidos modernos de estilista, sabe aqueles que vieram direto do desfile? Então, bem diferentões, bolsas caras, salto, tipo labotanda, sola vermelha, tudo muito chique, muito rico. Esse estilo Red Avant Guard são pessoas que são fissuradas por vermelho. E tudo que tem a ver com vanguarda, geralmente são coisas que não são aceitáveis à primeira vista, por isso que eu coloquei roupas de estilistas direto do desfile. São coisas que ninguém usaria, mas são muito chiques e muito caras. Então, tudo que é vanguarda é meio moderno e pós-moderno. Que a princípio não é aceito pela sociedade, como o cabeção da rainha vermelha ou o jeito que ela se veste. O estilo da rainha branca é o Angel Core com White Got, que eu amo. Gente, é uma coisa tão linda. Tudo branco e gelo, só que meio trevoso e fofo ao mesmo tempo, sabe? Manga bufante, saia de prega, camisa delicada, corset, camisa de renda, luvinhas, harnesses, pérolas, choker, tudo branco. Eu coloquei esse meu corset por cima dessa minha camisa maravilhosa da Dolls, com uma sainha de pregas e um sapato branco. Mas ela super usaria também um coturno branco e qualquer roupa que remeta ao estilo gótico, só que todas brancas e misturada com roupas fofas, que é o Angel com Goff. Bom, gato risonho, Barbie Cor, Y2K, com todos os tons de rosa, saia justa e curta, top, casaco de pelúcia, saia de pregas, calça justa e curta, conjuntinho, sapato Mary Jane, cito transparente, muitas fivelinhas no cabelo, bolsa baguete. E olha só que legal, fiz com essa saia justa, uma Mary Jane, pus esse arquinho no cabelo. E esse top rosa com pelúcia, que lembra os pelinhos de um gato. Eu acho que o Cherise seria Barbie Cor, porque enfim, ele é todo rosinha, né? E ele é meio fresquinho, meio que eu acho que combina com essas patricinhas dos anos 2000, por isso eu coloquei Y2K também. Eu acho que o Caos Cor também combinaria com o Cherise, mas eu prefiro colocar ele no Y2K. Espero que você tenha gostado, não esquece de me seguir, de curtir, manda para todas as suas amigas. Eu deixei aqui dois vídeos muito legais, que eu sei que vocês vão amar, e deixa aqui nos comentários qual foi o seu favorito, tá bom? Amo vocês e tchau!